Olá, amigos do Facilitando Acupuntura! Tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, estou aqui para te ensinar um exercício de Qigong para desintoxicar o seu fígado. Vamos dar uma descarga no seu fígado e jogar tudo que é ruim fora. Você sabe quais são as funções do fígado na medicina chinesa e por que de tempos em tempos a gente tem que limpar o fígado? Então esse vídeo é para você. Vem comigo! Muito bem, pessoal! Então hoje aqui, num ângulo diferente de câmera que eu vou ter que ir lá para trás e ficar bem inteirinha para vocês me verem fazendo um exercício de Qigong nós estamos aqui para limpar o fígado. Em medicina chinesa, o fígado é responsável pelo fluxo harmônico de energia e sangue em todo o organismo e assim como na medicina ocidental, ele também é responsável por remover as toxinas do corpo e fazer com que você se mantenha saudável. Quando o fígado não trabalha de forma eficaz, de uma forma equilibrada, ele não leva energia, não leva sangue para onde precisa de energia, para onde precisa de sangue e você começa a ficar doente. Com que tipo de doenças? Que sintomas você pode sentir? Tensões musculares, queda de cabelo, embaçamento dos olhos, cãibras, torcicolos e também vai vir a parte emocional com muita força que eu acho que a grande maioria de vocês está aqui para limpar o fígado por causa dessa parte emocional que é a raiva, o estresse, a hiperreatividade, a frustração, a raiva reprimida então se você está passando muito estresse, muita raiva, está reprimindo muitas coisas, está se intoxicando por dentro por causa disso tudo, esse exercício aí será para você. Então eu vou me afastar da câmera e vou mostrar para vocês como que é feito esse exercício de jikun e vocês vão fazer aí todos os dias se quiserem e aproveita para procurar aqui no canal. Já tem exercício para rim, já tem exercício para baço, já tem exercício para o coração então aproveita, junta todos e podem fazer todos eles na sequência se assim você desejar. Vamos praticar? Então pessoal, eu vou ensinar aqui para vocês uma sequência toda de um exercício que é para limpar o seu fio, dar uma descarga e tudo que é ruim trabalhar o meridiano do fio dos pés à cabeça como vocês vão ver agora. Para começar o exercício, vocês vão afastar os pés na altura aqui, na largura dos quadris e vai colocar a mão direita logo abaixo do umbigo, coberta com a mão esquerda. E você vai fazer três grandes respirações, vai inspirar e expirar profundamente sendo que na expiração você vai emitir o som de cura do fígado, que é o chú e nós emitimos ele como chú, chú. Então, coloca as mãos, inspira, na expiração, chú. Inspira, na expiração, chú. Inspira, na expiração, chú. Depois de respirar três vezes profundamente, você vai colocar suas mãos com os dedos afastados sobre a testa e vai deslizar com os dedos abertos pela testa, têmporas, lateral do rosto, queixo. De novo, testa, têmporas, lateral do rosto e queixo. De três a dez vezes, com uma pressão que seja confortável para você. Então, testa, têmporas, lateral do rosto e queixo. Depois, coloque suas mãos sobre as últimas costelas, na verdade, logo abaixo do peito. Coloque suas mãos aqui com os dedos abertos e vocês vão fazer seis círculos para dentro e seis círculos para fora. Essa região é onde termina o meridiano do fígado, onde está o ponto F14, na musculatura que está entre as costelas. Estamos chamando de intercostais. Coloque suas mãos logo abaixo do peito. Seis círculos para dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E depois, na mesma região, seis círculos para fora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai abaixar um pouquinho as suas mãos, onde já não tem mais costela. Um pouquinho só para pegar a região de F13, penúltimo ponto meridiano do fígado. E vai repetir seis círculos para dentro e depois seis círculos para fora. Depois disso, você vai apontar as suas mãos para baixo, lá para o chão. Vai contornar o teu umbigo e depois vai descer pelo meio da perna até o dedão do pé. O ponto F1, ele fica na cutícula do dedão do pé. Então, você vai descer lá. Eu vou pedir para a Maia colocar para a gente aí a foto do ponto F1 para vocês verem até onde o seu dedo vai apontar. Você não precisa encostar no dedo, mas direcionar a sua energia, direcionar as suas mãos para o chão na posição de F1. Então, estávamos aqui, não é? Lá no F14. Então, vamos descer pelo meio das pernas e vai apontar o seu dedo lá no F1. Não precisa encostar a mão no dedão. Se você alcançar, não tem problema. Respira e depois você vai trazer de volta a energia por dentro da perna, dentro da coxa. Controla, contorna o umbigo e repousa as mãos de novo lá de baixo do peito, na região de F14. Desce de novo, contorna o umbigo, desce pelo meio da coxa, meio da perna. Aponta lá para o F1 e depois volta. Então, você expira descendo e depois inspira subindo. Expirou e voltou. Você pode repetir toda a sequência do exercício de três a dez vezes. Então, vamos recapitular? Inspiramos e expiramos três vezes com a mão aqui. Depois fizemos de três a dez movimentos no rosto. Fizemos seis círculos para dentro, seis círculos para fora. Descemos um pouquinho a mão. Seis círculos para dentro, seis círculos para fora. E depois começamos a deslizar a energia lá no F1 e trouxemos a energia de volta no F14. Descemos a energia lá no F1 e voltamos a energia de novo no F14. Depois de repetir esse ciclo de três a dez vezes, coloque a sua mão de volta no dante ano inferior, abaixo do teu umbigo e respire tranquilamente. Não precisa forçar de três a cinco vezes para encerrar a nossa sequência de fígado. Então, pessoal, esse era o exercício de hoje. Vocês me pediram muito um vídeo para poder limpar o fígado, tirar a raiva, tirar o ódio do coração, desintoxicar o meridiano. E tudo isso que eu fiz aqui, para quem não captou, aqui em cima nós temos os pontos onde começam o meridiano da vesícula biliar e a gente tem onde passa o trajeto interno do meridiano do fígado, onde não tem ponto de acupuntura. Trabalhamos o final dele, trabalhamos ali o meio, a parte do abdome, a lateral do abdome, que também é de ação do fígado. E depois trabalhamos o meridiano todinho, pelo abdome, meio da coxa, meio da perna, até chegar no f1. Quando a gente leva a energia ruim e ir embora quando desce, traz a energia pura para o meridiano, quando a gente sobe o tronco, sobe os dedos. Espero que vocês tenham gostado e digam aí se vocês fizeram, se se sentiram melhores, mais calmos e peçam mais exercícios de Qigong, que eu volto com o maior prazer para gravar para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, semana que vem a gente está de volta. Um beijo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho